Estou em alta alerta aqui Já que estou aqui vou aproveitar E vou subir ali até aquele ponto mais alto para Sincronizar aqui O segundo ponto O segundo ponto de sincronização Aqui da ilha Da Cefalónia São os pontos mais altos O primeiro ponto era ali na estátua de Zeus Ok Vou avançar aqui com cuidado Tenho aqui um lobo Tinha um lobo Já foi Ganhar aqui Minério de oricalco E vamos lá Sincronizar aqui o local Vamos lá Ter aqui mais um belo voo do Icarus Sobre a ilha Ok Ok Tenho de ter Tenho de ter atenção aqui aos Que aos saltos que dou com o Aqui com o Aqui aos saltos que dou porque Perco bastante vida Aqui está tudo Desbloqueado Ainda há aqui alguns locais para serem explorados Se calhar ainda vou Vou dar ainda primeiro um olhinho Ver o que é que há Aqui pela Por esta zona Vou chamar aqui o cabelinho Vamos ver o que é que há Aqui por estes lados Estes lados Vou dar um olhinho aqui Ok temos ali Dois lobo Um tesouro E temos ali um tesouro Ok Vamos então Investigar aqui Isto Temos aqui Um animal Um animal Já está Estar aqui contra deste Este lobo Este Também já era Estas 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 Eu já sabia que isto ia doer Ok, há aqui um tesouro Mas acho que o tesouro está O tesouro está aqui por baixo Exatamente O tesouro está aqui em baixo Ok, bem Hei de ver isto noutra altura Vou avançar para a missão Não vou perder mais tempo Vou apanhar aqui A madeira Ok Vamos lá então meditar aqui um bocadinho Para ficar de dia Vou passar aqui no meio das cabras Estas cabras da montanha Vamos ver aqui com cuidado E vamos falar com o Bernabás Que está ali No porto de Sami Posso achar aqui o cavalo E aí Aí está eu E aí Nós estamos prontos quando você está Onde está você está, capitã? Espera! Espera por mim, Alexios Eu estou tudo e tudo Você está chegando, não é? Se você está indo, eu estou indo Kefaloni Kefaloni O que você está no matter O que você está no matter Me deu para mim Mas Ela vai ser sua amiga agora E vai ser como eu estou com você Você sabe? Para me lembrar Obrigado, Phoebe Obrigado, Phoebe Além disso, eu amo Kine Para brincar com você Desde que você salvou ela Você vai facilmente Ela pode ainda ser Fever com a fever Mas Você tem que promete Nós vamos ver Nós vamos ver Nós vamos ver Nós vamos ver Eu prometo Eu prometo Você não viu o último de mim Você não viu Estou sem problemas Até então Eu vou Não se preocupe Ok, você pode ir agora Alexios! Estou em Kefaloni Abraços Abraços, né Não gosto de abracinhos Vem, um aperto de mão O verdadeiro signo De um homem em negócio E o que o futuro Faz para você? Vem, claro Mas você nunca sabe Quando as vinas Vem, eu sempre pronto Para outra aventura Falando de aventura Eu tenho uma tarefa Para você, querida Phoebe Uma aventura? Sim! Já está seguindo Em seus caminhos Não é ela, meu amigo? Se inscrever Para os meus caminhos E... Muitos E... Olhem Agora eu estou a deixar a Acefalonia E partir para novas aventuras O que é isso? A Sparta morta? Mikolaus, a Sparta? O oracle falou! Para impedir a caída da Sparta A criança tem que caer primeiro! Você não pode deixar isso acontecer? Por favor! Você não vai ajudar! Ela vai ajudar! Ela vai nos ajudar! SILENCE! Stop! Você não pode! SILENCE! Não! 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 MADOLA! Ele está mortando! Não! 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 Estou ouvindo! Nicolás! Por quê? Fonter! Nicolás! Stop! Nicolás! Não! Nicolás! Nicolás, olha pra mim! Olha pra mim, Nicolás! Não! Não escuta! Sua sangue é fechada! Cuidem-se dessa ferramenta! Fonter? Fonter! Fonter! Alexios! 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 Fique-me para Megaris! Agora! Mas eu não entendo! De todos os lugares sob Helios, por que riscamos nos negros de ir lá? O wolf de Sparta é meu pai! A ver! E esta foi uma grande revelação para... Uma grande revelação agora, neste início de jogo, praticamente... Ok... E isto foi a introdução ao jogo, esta primeira ilha. Eu acho que esta ilha foi mais ou menos um tutorial para explicar mais ou menos como é que é o jogo em si. E eu sei onde estão indo. O que dizer que vamos voltar? Claro, será uma boa oportunidade de ver como o seu navio e a crew se formam. Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos ver como as vendas se tornaram. Vou aqui às missões, ou seja, já tenho aqui o caminho das pedras. Mas primeiro vou aqui às habilidades. Exatamente, vou aqui às habilidades de combate. A habilidade de combate que eu vou usar que vai ser esta, que é o famoso pontapé. Vocês podem ver ali no vídeo, naquele pequeno vídeo, o famoso pontapé do This is Parta. Vou colocar aqui a opção no círculo. E é isso, vou então... Vou então, aqui novamente às missões. Eu já tenho aqui mais umas missões desbloqueadas, que é... A nível 45 e é preciso estar a nível... A nível 50. Ha! Tá bem. Ainda tenho muito para andar até lá. E vamos ter então aqui... Bem-vindo! Onde vamos ir? Vamos ter aqui uma batalha... Marítima! Marítima! Gunnar aqui de barco... Sério, isto é outra opção que a Ubisoft se tem de incluir aqui nestes jogos. Batalhas navais. Fantástico! Uma batalha... Olhem só um cachalote... Espetacular. Passou de um cachalote por mim, muito bonito Bem... Ora, para mirar é aqui... Arquem-se! Não lhe acertei porque o total Já estou aqui de batalhas no mar, não é fácil Estar aqui uma pancada no navio, portanto não Já está quase destruído E deixe-me daquele navio E já está Acuprei então aqui os itens do Barrabás Precisamos de novo recrutos para melhorar a nossa crew Eu sei onde começar O melhor Archer eu conheço Ele vai ser um valor valor Quando podemos encontrar ele? Bem, você vai ter que persuadá-lo O que você quer? Você lhe acertar e eu lhe falar Um pequeno Drahmi deveria acertar o negócio Então, você quer que eu vá... Ele saque? Não! Não! Bem... Talvez apenas pacifí-lo um pouco E lhe levá-lo no navio para que possamos ter um pouco de conversa Tudo vai ser bem Eu te prometo Bom Sinto assim Vamos lá então Falar com esse arqueiro Increase a velocidade Increase a velocidade Estão movendo agora Estão movendo agora Força-se! Força-se! Medir aqui O... A vela Para poder Poder viajar Com... O... O... O vento E... Já estou a ver qual é a ilha É só Está fantástico isto Poder andar em alto mar E vamos então atacar aqui o navio É da frente pá Descobre-me aqui no meio das ervas Saquear aqui o tesouro Esse é o meu objetivo Descobre-me aqui Devagarinho E... E... Vamos usar aqui o... Vamos usar aqui o... Descobre-me aqui para o navio É... Temos aqui as opções de... As opções para o navio pessoal É mais uma nova categoria Que apareceu aqui no menu E que realmente este show tem muita coisa para ver Tenho aqui o menu Ou seja, tenho resistência do navio da tripulação Tenho também O... O... O vigor dos remadores Ou seja, para... Para aumentar... Para eles poderem aumentar a velocidade do navio Para remarem com mais resistência Resistência E tenho também A... Armadura de tripulação Dardos Abalroamento Para ser mais forte Flechas Seraivadas Seraivadas de flechas Arremesso de dardos Prazeros É... Tem muita coisa para se ver E tenho aqui também Agora então O... O prementinente Que me vai dar 3% de dano de flechas Ok Vou juntá-lo então Ao... A tripulação Pois provavelmente À medida que for melhorando O casco do navio Vou poder Contratar mais tenentes E já está Agora Vou primeiro Claro que agora vou dar conta destes Daqueles tipos que estão ali Vou arrumar Vou arrumar com eles Já agora Já agora Posso aproveitar Este já foi Este que está aqui destruído Vai levar Um piqueiro Vai para dentro da água Já era É que nem penses Não acertar com... 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 Com essas flechas Com... 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 Mas o que é que eu ia fazer? Ah, sim Já posso usar esta espada Já vou usá-la Ih, já fiz tudo o que tinha a fazer Aqui nesta ilha Já recrutei o tenente Ou então Sair daqui e seguir viagem E aqui uma presa de leão Estou a ouvir ali a tripulação a cantar E vou assim em grande estilo Por acaso está muito giro Eles ficam a cantar A tripulação fica a cantar Quando está no navio Era uma das formas da Como a Grécia E temos aqui coisas Limpeza do culto Recompensa Por navios mercantes E valor pessoal Ok Isto devem ser missões Para galhar pontos Não sei, talvez diferentes Vamos falar com o Bernabéu Não sei, talvez Não sei, talvez Não sei Não se preocupe Estou morto, Capitão. Vamos então aqui para uma nova missão, uma jornada para a guerra e vamos até Megariz. Vamos então começar uma nova viagem até Megariz. Temos ali dois navios atenienses, tentar evitar a todo o custo de batalhas com eles e desfrutar desta beleza da viagem marítima, sério. Estou a pôr aqui a camarazinha do outro lado. Aqui do outro ângulo para vocês poderem desfrutar aí da viagem. Também, sério. Este jogo está muito bem feito. A guerra mudou basicamente o mundo. Se não são Spartans ou Athelianos, são bandidos e piratas. Deus nos protege, todo o mundo. Ok, temos ali navios atenienses a bloquear o caminho. Algo me diz que até Megariz. Algo me diz que vamos ter que travar... Pois. Vamos ter que travar uma batalha contra eles. Vamos ter que travar uma batalha contra eles. Vamos ter batalha naval contra os atenienses. ا Aburam... Seja por isso... Para segmento fortaleça. Vem, este lado já Este já era Você não precisa de ordem! Ele está aqui! Abaixem-nos! Arcturx, precisamos de você! Não, este é a nível 6 Ok, este que está a nível 4 Quero se meter com um navio que está a nível 6 Não mede as consequências, só pode Só por causa disso vais levar Um avalculamento Pois é E já está E entretanto já tenho ali um cenário Com a ordem para tentar matar Tenho de ter atenção E vou falar com o Nicolaus Não vale a pena Não vale a pena Pôr a vela Porque estou a chegar E cheguei a pegar isso E vou falar com o Nicolaus Ou seja Nicolaus Como vocês perceberam É o pai Do Alexius E supostamente daquela bebé Que foi sacrificada Não vale a pena 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 Você, você destruiu a bloqueada da Athenia. Eles estavam no caminho. Sparta, eu te agradeço. Dichy te abençou, meu amigo. Você chegou no tempo para ver meu pai conseguir uma vitória maravilhosa. Você não pode ser seu filho. Eu ouvi que seus filhos morreram em Sparta há anos atrás. Ele me adotou em seu casamento depois de sua família não errou. Eu nunca lhe daria desculpa. Às vezes, as coisas acontecem em uma forma que você não planeja ou espera. História tem uma forma de lembrar coisas estranhamente. Você fala como se você fosse lá. Talvez eu era. Desculpa. Você é muito jovem para ver essas coisas. Mas o passado é suficiente. Vamos discutir o futuro. O que é um mercador que está fazendo em uma guerra que eles não estão pagando para lutar? Diga-me por que você é realmente aqui, antes de eu citar você para você, por que eu estou gastando meu tempo. É meu honra, servo Sparta. Eu venho para pedir minha sorda para o wolf de Sparta. Se você quiser pedir seu serviço para meu pai, você pode fazer isso por me ajudar. A fluta pode ser destruída, mas Megares está firme em controle de Ateneia. Precisamos desculpar a sua posição se pudermos levar ao campo e levar-lhes de volta para Ateneia. O que ela tem a dizer sobre o Nicolaus? O seu pai? Quem é ele exatamente? Nicolaus. O wolf de Sparta. Ele foi impressionado com a minha habilidade quando eu era um garoto. E me levou sob o vento. Ele me treinou e me adotou para a sua casa. Ele é meu pai e mentor. Eu vivo para o fazer orgulho. Certamente você ouviu de mim. Só rumores, realmente. Eu confio que eles fizeram ele justiça. Ele é um grande guerreiro e um grande general. Eu vou seguir ele para as portas do mundo. Como vai o esforço de guerra? A bloqueada de Athenia foi uma tentativa de desespero para impedir nosso avançamento através de Meganesa. Agora podemos preparar para eles de esta região de uma vez e por todas. Nossos cavalos de Sparta estão identificando os principais de preparação para o nosso ataque. Bom, vamos avançar o ator. Por que você precisa de mercenário para fazer isso? Você parece que tem muitos soldados à sua disposição. Não, não é uma questão de manpower. Os Megarians são nossos alias. Nós não queremos cometer trupe até que sabemos que a vitória é a certeza. Os meus escouts já estão colocando os principais de ator que podemos atar. Ok, eu vou ajudar, mas claro. Eu vou ajudar-te a curar o Megares dos Athenianos por um preço. Tipico de seu tipo. Não tem honra ou senso de dúvida. Mas suas habilidades são melhor servir a nós do nosso inimigo. Os Athenianos já tem um mercenário que trabalham para eles. Eles não precisam mais de ajuda. Se nós pudermos derrubar o líder e eliminar ele, nós vamos destruir os Athenianos no campo de batalha. E levaram os seus esforços de volta para a Athens. Destruindo os suprimentos. Onde é que está o líder Athenianos? Onde está o líder Athenianos? Ele está em Megara. Hidindo por uma paredes de pedaços e um garrisono de trupe. Mas se você matar os seus trupe, destruir seus suprimentos e destruir seus riquezas. Então ele vai aberto para atacar. O que suprimentos eu devo destruir? Nada que os Athenianos precisam. Veja para os suprimentos de suprimentos e armas. O porto de Niseia e o porto de King Lelech seria um bom lugar para começar. É onde os suprimentos de suprimentos vão entrar na região. Esse chão você quer que eu saiba? Por que é tão importante? Um armamento é feito de men que me pague. Take away the drachmê, Send those Athenian dogs to Hades, Mistyos. Doe this and the wolf will personally say to it that you are rewarded. Bom, conquistando as nações. Para encontrar seu pai Nicolaus, ajude Setentor a conquistar Megarish. Para isso, enfraquece o poder da nação de Megarish, o suficiente para ativar a batalha de conquista. Bem, então vamos ter aqui muito para ver, pessoal. Muito nesta zona. E dando-lhe com recompensas. Ah, agora já posso pagar para não ter os mercenários atrás de mim. E aqui estão algumas missões para resolver o... Vou poder fazer esta que é a nível 6 e as outras estão todas a nível 8. Ok. Vou aqui ao inventário. E já tenho uma armadura de nível 6. Vou usá-la, claro. E tenho aqui o selo de Setentor. O selo que ele me deu. Pronto, que é para mostrar aos espartanos. Caso algum deles pergunte-me quem eu sou. E é isso, malta. Vou ficar então por aqui. Se eu quiser chegar perto do wolf, eu tenho que ajudar a Setentor a derrotar os Athenianos. Eu não devo gastar algum tempo. Vou então ficar por aqui. É isso mesmo. Já sabem. Deixem então o vosso like. Se estiverem a gostar da série. Se estiverem a curtir e curtir aqui o vídeo. Já sabem que é bem-vindo. Posso apoio também. Também é sempre bem-vindo. E é isso. Não se esqueçam de também. De subscrever-se ao meu canal. Já sabem que serão bem-vindos. E é isso, malta. Fico então por aqui. Descubar aqui deste cenário de... Bem, um pouco de guerra. Aqui alguns soldados mortos. Aqui alguns sangue aqui na... E na zona aqui de reventação aqui das ondas. Aqui à beira-mar. É isso. Tchau. Fiquem bem. E a gente vê-se no próximo vídeo.